Vá, dá, Ziki! Ahá! Uau, legal! Uau! Um, dois, três! Uhul! Na, 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 na! Uau! São bolas de imã! Uau! Oi, Niki! Legal! Uau! Uau! Ah! Niki, vamos enganar a mamãe! Sim! Run! Hã? Não! What? Hã? Ah, não! Laura, não! Hã, 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 hã! Ai, hi, hi, hi! Hã, 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 hã! Hã, 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 hã! O que é isso? Mamãe, ajuda Ah, ok Vamos lá, vamos Hã? O que é isso? Não O que? Cadê o refri? Uuuuh Ai, meus meninos O que é isso? Nicky Ei, o que aconteceu? O que aconteceu? Upsi Au Sim, sim, sim Vá, de hora do almoço Ok, mamãe Bem, vamos lá, vamos O jogo acabou? O que aconteceu? Estava jogando O que aconteceu com o mediótico? Desculpe, Vlad Hum, mamãe Olá, oi, oi, o que aconteceu com o meu telefone? É uma piada? Ah, olá? Ha, 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 ha Não são biscoitos Sim, são imãs Ah, é uma piada Vamos aprender os números Lá bem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Número um O quê? Doce tóxicos Número dois Um, dois Uau, vamos Uhul Oh, sim Número três Balões Um, dois, três Vamos rebentar os balões Sim Número um Número dois Sim Número três Sim Número quatro O bebê Cris está comendo Um, dois, três, quatro Número um Número um Hum, banana Número dois Pepino Número três Cenoura Cenoura Número quatro Brócolis Número cinco Uau, cor de espuma Um, dois, três, quatro, cinco Uau 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 Vamos Número seis Donuts Chocolate Morango Framboesa Framboesa Balonilha Salpicos de chocolate Salpicos de baunilha Um, dois, três, quatro, cinco Seis Número sete Aia Smoothies Eu gosto de smoothies Vamos fazer smoothies Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Hum Gostoso Delícia Oito Pliny Pliny Que olhe Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Slimes Vamos fazer isso Uau 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 Vamos abrir o próximo Sim Uau Um Uau Você gosta de slime? Próximo Número 9 O quê? Uau! Nove caixas! Vamos abrir! Oh, meu Deus! Oh! Brinquedo de vó de Niki! Legal! Dez! Uau! Bolas! Sim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Sete, oito! Nove, dez! Feito! Agora podemos contar de um a dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Uau! Ok! Você quer ser motorista? Vamos encontrar o carro! Talvez este? Ok! Ahá! Ok! Aló! Hey you! Vem Vlad! Oh! Desculpe, Cris! Vamos! Vamos! Legal! Uhul! Incrível! Incrível! Estou na hora da construção! Ok! Um construtor deve saber como operar um equipamento de construção! Legal! Uma parede pode ser construída a partir de um tijolo! Preciso de ajuda! Uma corrida com os caminhões! Isso é legal! Ei, pare! Ufa! Aqui vamos nós! Eu e Niki estamos aprendendo a operar uma escavadeira! Está na hora da diversão! Vamos! Vamos! Vamos tentar insertar esta escavadeira! Aqui! Obrigado! Obrigado! Ok! Não! Babapumba! Prepará, ponta, vai! Quato! Babapumba! É um carro muito grande! Não! Um construtor deve ser corajoso para trabalhar nas alturas, e também há tempo para diversão! Ok! Oh yeah! Uhul! Oh yeah! Uhul! 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 Cucu! Você quer ser um cantor? Uuu! Uhul! 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 O que é o desafio de smoothie? Sim! Cruz e vegetais! Ah, sim! Eu sou o primeiro! Abacaxi! Legal! Eu gosto de abacaxi! E segundo! Cenoura! Eu gosto de cenoura! Aqui, mamãe! Vamos! Um, dois, três! Delícia! Não, não, não! Eu sei sim! É a minha vez! Laranja! Eu gosto de laranja! Pela segunda vez! Ok! Batata? Eu tô bem! Tudo bem! Minha vez! Ok! Vamos! Hum! Rabanete? Mais um? Ok! Tomate? Eu amo tomate! Oh, sim! Rabanete de tomate? Não gostoso! Sua vez! Ok! Eu gosto de morango! Um segundo! Uh-oh! Brócolis! Não! Você está pronto? Salve! Yam, 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 yam! Amazing! Soz ex! Yam, 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 yam! DJ Niki! Om, yam, 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 yam! É bom! Heeeeu! Não é bom! Uh! É a sua vez! Pepino! Isso! Hum! Gostoso! Próximo! Melancia! Eu gosto de melancia! Oh, sim! Gostoso! O quê? É a minha vez! Limão? Não! Vai, vai, vai! Limão duplo? DJ Cereja! Eu vou tentar! Ai, não! Um, dois, três! Ai, chega! Hã? Como? Eu faço isso! Banana! Eu amo banana! Ok! Segunda vez! Vamos! Pitaia! Eu gosto de pitaia! Oh, sim! É pra você! É a minha vez! Hum? Delícia! De novo! Ah! É a minha vez! Olha! Pega! Vai! Vai, vai! Pimenta! Pimenta! Sem pimenta, por favor, não! Boa sorte, mamãe! Não! Amazing! Oh, no, 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 no! Não, não! Amazing! Oh, no, 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 no! Solta-se! Eu vou te ajudar! Uh! Chega de desafios por hoje! Amazing! Oh, no, 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 no! Solta-se! Yam, 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 yam! DJ Niki! Om, nom, 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 nom! Amazing! Ufa! Me ajude, mamãe! Aia! Yuhu! Vamos! Ei, espere por mim! Ah! Pare com isso, mamãe! Mamãe, mamãe! Pare com isso! Mere! Socorro! Socorro! É hora do super-herói! E aí? Ufa! Ah! Corra! Oh, não! Vamos lá! Ah! Me ajude! Ah, me deixe sair! Ah, me ajude! Opa! Aisha! Mais uma vez! Yummy! Aisha! Sim! Oh, meu Deus! Ei, Vlad! Ah, gee! Hey, you! Ha-ha-ha! Run! Ah! Ah-yah! 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 Hum, gostoso! Mamãe, ajuda! Ai-a! Bip-bip! Vamos, mamãe! A-a-a! Coo-coo! 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 Mamãe! Coo-coo! Ok! O que você tá fazendo aqui? Ok! Oh, banana! Vamos, Vlad, vamos! Vamos! Uh! 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 Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Ahá, menina! Eu não sou uma sereia! É minha! Não! Não! Pare, pare! Onde você tá indo? Miki, está tão frio! Frio quente! Frio quente! Não! Gostoso! Opa! Ok! Me espera, por favor! Está muito quente hoje! Ei, mamãe, vamos para cima! Eu acho que é um desenho animado, certo? Ok! Não, 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 não quero pular! Não, 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 não! É um desenho animado, certo? Ei, me dê o meu cabelo! Como vamos sair daqui? É tão pesado! Meu, 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 meu! Chocolate pop-its! Meu, 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 meu É o meu chocolate Ah, eu tenho uma ideia melhor Vamos torná-lo o desafio Puppet Isso! Puppet, 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 Puppet Uau, borboleta Puppet Oh, tão relaxado Nossa, borboletas! Três, dois, um, vá! Uau, é um Puppet cachorro! Legal! Minha vez Uau, meu novo animal de estimação Próxima rodada! É pra você e pra você! Eu sou o primeiro! Uau, uau! Yeah! Impressionante! Quebra-cabeças reais! Tcharam! Eu tenho um quebra-cabeça maior! Tcharam! Preparar, apontar, vai! Uau! É o rato Mickey! Tcharam! 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 Ups! Um, dois, três! Uau! É uma uva Puppet! Uau! Oh, sim! Próxima rodada! Não! Uuuu! Uuuu! Abra! Among Us! Among Us! Among Us também! Uuuu! 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 Vamos, Mickey! 3, 2, 1, vá! Uuuu! Uuuu! É o Unicorn Puppet! Uuuu! Vamos estourar! Uuuu! 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 Hã? O quê? Não, não, não! Ok. Ufa! Próxima rodada! Uuuu! Uuuu! Sorvete! Uuuu! Sorvete! Sorvete! Sim! Hum! Gostoso! Hum! Próxima rodada! Uau! Uuuu! É um cupcake pop! Impressionante! Uau, é um cupcake de verdade! Delicioso! Vamos abrir! Isso! Oh, é o Baby Cris! Preparar, apontar, vai! Uau! 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 Ah! Hum, onde está o chocolate? Não sei, vamos perguntar à mamãe! Vamos! Uau! Mamãe, podemos fazer um jogo de Puppets de chocolate? Sim, é claro! Uau! Uau! Delicioso! Oh, muito bom! Vocês fizeram um trabalho muito bom! Coloque na geladeira... Bom trabalho! Uhul! Ok, um está pronto... E o segundo! Uau! Uau! Delicioso!